Música Jamais verei a minha terra pequenina Porque sei que em cada esquina Só teria desenganos Nunca me esqueço do garimpo dos coqueiros E dos velhos companheiros Dos saudosos nove anos Me lembro sempre Dois Josia e Anterino Agnaldo, Noraldino Desiderio e Rafael Ai que me dera Se eu mudasse o meu destino E voltasse a ser menino Lá no meio eu furo mandé Música Mas como eu posso derreter minha cidade Se nas ruas da saudade Meus amores não verei E lá no alto, na casinha tão branquinha Não está minha mãezinha Pois sem ela já fiquei E nas novinas de Santana Padroeira Já não há o Zé Ferreira Com a bandinha a tocar Ai nesse instante Meu coroa, meu querido Baixo os olhos comovidos Pra ninguém me ver chorar Adeus, Adeus, Macaú A dança sante Douradinho, doze amantes A saudade é meu solento Porque guardar os lindos sonhos de criança É viver de esperança Pra morrer de sentimento Coromandão dos antigos sonhos meus A canção do meu adeus Para que eu dediquei São pedacinhos De saudade dos parentes Das franices renascentes Dessa terra Que amei